Para financiar projetos de trabalho e geração de renda que preparam os presos para o retorno ao convívio social, o Ministério da Justiça vai repassar ainda este ano 4 milhões de reais aos estados e ao Distrito Federal. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto com a diretora de reintegração de ensino do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça e tem os detalhes sobre o assunto. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Cada estado pode apresentar projetos com ações em até 5 unidades prisionais, sendo que uma delas tem que ser necessariamente feminina. Quem vai dar mais detalhes sobre como os estados podem apresentar essas propostas é Mara Fregapani Barreto, do Ministério da Justiça. Boa noite, Mara. Como que os estados podem apresentar esses projetos, essas propostas ao Ministério da Justiça? Boa noite. Primeiramente, as unidades federativas devem apresentar esse diagnóstico preenchendo um formulário, um questionário elaborado, que devem conter algumas informações, como o perfil da população carcerária, a infraestrutura desses estabelecimentos penais e também alguns municípios de maior influência na região, para que a gente possa identificar qual é a necessidade no mercado do trabalho. Agora, são quatro áreas onde as ações vão estar voltadas. Quais são essas quatro áreas e por que elas foram escolhidas para essa proposta? As quatro áreas são duas relacionadas à construção civil, um com a implementação de oficinas em artefatos de concreto, outros em blocos e tijolos ecológicos, e aí outros dois, um panificador e confeitaria e uma outra de corte e costura industrial. Esses quatro projetos foram escolhidos por ser a maior demanda no mercado de trabalho, atualmente. Esses projetos vão ter uma média de execução e os estados vão ter uma contrapartida na execução desses projetos? Perfeito. As unidades federativas que apresentarem os projetos e forem contempladas com a análise desse diagnóstico, eles vão receber recursos do Fundo Penitenciário Nacional através de convênios. Todo convênio tem uma contrapartida do Estado, que varia entre 5% e 10%. A nossa previsão é que, ainda no primeiro semestre, esses projetos estejam fechados. No segundo semestre, já o repasse desse recurso, previsão de implementação em oficinas entregues em 18 meses. E por que essa obrigação de, pelo menos, investir em um presídio feminino? Essa é uma meta do próprio ministro da Justiça, em efetivação dos direitos da mulher encarcerada. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Mauro.